Música Eu gostaria de saber o que o governador do nosso estado vai fazer em relação a educação pública Precisa investir a longo prazo Eu quero saber porque em São Paulo o transporte já é gratuito para estudantes e aqui não Eu quero saber se durante o teu governo há a possibilidade de serem criadas novas unidades da UERGS Que nós jovens gaúchos podemos esperar do governo em relação a uma educação de qualidade Como o senhor com boca aberta vai conseguir melhorar a educação e está com péssimos resultados Gostaria de saber se suas medidas econômicas afetariam de forma direta ou indireta o ensino em nosso município Existe alguma ação que possa assegurar a permanência de jovens talentos no Rio Grande do Sul Para que eles possam vir a contribuir com a economia do nosso estado? Eu gostaria de saber quais os projetos do estado para permanências dos jovens no campo É possível ainda garantir a continuidade da agricultura familiar? Qual o projeto de incentivo que ele pode proporcionar para a gente Para a gente manter e ampliar esse atendimento a 96 crianças que a gente faz aqui no Parque Marinha do Brasil O que ele pode fazer por mais a segurança da Ristinha? Quais são as políticas e quais são as suas ideias para o desenvolvimento do jovem a partir do momento que ele sai da escola? E nem todos têm a possibilidade de entrar na faculdade Quais são as suas ideias? Gostaria de saber se tens alguma proposta de atividades para o turno inverso das escolas do estado Em relação à segurança que pode ser feito Eu gostaria de agradecer as perguntas de vocês Que mostram bem o que a nossa juventude quer Sei das questões do passe livre, nós estamos estudando e queremos fazer a sua manutenção E queremos que a UERGS ofereça outras oportunidades também para que junto com as universidades comunitárias Nós possamos preparar também nossos funcionários e nossos servidores para prestar um bom serviço público Para que o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento potencializem no dia de amanhã Melhores oportunidades para a nossa juventude, inclusive os que moram no campo, na área rural Para que eles lá ajudem suas famílias a ganhar melhor, a ter uma renda melhor e permaneçam inclusive na área rural Para isso nós precisamos incentivá-los A educação tem que em primeiro lugar valorizar os professores Dar oportunidade de formação permanente e continuada Eu acredito sim que o esporte também ajuda a criar convivência, respeito, disciplina E formar caráter e personalidade E posso anunciar a todos no dia da juventude E que nós faremos durante esse ano de 2015 Grandes jogos escolares para fazer aproximação, convivência E acima de tudo participar com alegria, conhecendo novos amigos Nesse dia mundial da juventude Que todo mundo participe do seu prêmio estudantil Do seu diretório acadêmico, da sua comunidade E nunca percam um pouco da rebeldia E um pouco da indignação Porque a juventude é a reserva que nós temos na sociedade Que dinamicamente muda e muda a nossa sociedade Vamos todos mudar juntos o nosso Estado e o nosso país E um pouco da indignação 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 E um pouco da indignação